Neres, esse é o Matheus É o que tu falou bem antes, que tem que ter paciência Porque é um jogo chaves, tem que ter paciência Porque, já vê A do Gomes, saiu do Gomes Chegou, o Cifuentes deve chegar essa semana Serão opções pro Larcamão O Larcamão disse que quer Dominando o Robert Tá deixando ali pro domínio do Matheus Essa torcida, é Ó o Matheus levantou, segunda trave Testou no campo, tá lá Tem um Super Brasil e Argentina Valendo vaga para o jogo Robert, de cabeça pro Matheus Chegando o Léo, Matheus ganhou Protege a bola Três em cima dele Pra tentar infiltrar um dos jogadores ali E tem cinco, uma linha de cinco pra você Olha só que bola incrível Numa bola do Matheus O Matheus, o Matheus Tá de brincadeira Pro campo ofensivo, o Matheus Pereira recolhe Passe rasteiro Que bolão pro Willian Ensayada do Cruzeiro Autorizado, Matheus levantou forte na segunda trave O Marlon, Matheus Pereira Matheus tocou pro Dineno Na meia lua Trocou de perna Fique de olho na nossa programação Rede social Que a gente informa pra você O Sport TV mostra Levantou na área É, em tudo né Todos os movimentos ali no banco de reservas Arthur aberto Recebeu, chamou pra tabela Toca curtinho pro Willian Voltando no Matheus Direita Pegou o Willian Autorizou Autorizou Correu Matheus Perna esquerda Mateu direita Meta Patrocinense Rola chegando pro Matheus Matheus Pereira No grande círculo Oh, que isso pai Matou na caixa Botou no chão Arthur De novo do Matheus Pereira Que isso Meu garoto Que bola incrível Arthur Junto e misturado Rola chegando pro Matheus Anterior Hudson 22 Também foi amarelado No time do Patrocinense Valeu, obrigado Pedro Já tocou na entrada Era grande área Voltou Matheus Pereira Dentro da área Tirou Vamos entrar Na reta final Daqui a pouquinho Tá na área Ele esperou A passagem do Marlon Voltou Matheus Pereira Pra fora Camila Carelli Na apresentação Olha lá Vem pro Romero Já tocou Boa bola Matheus Pereira Limpou Cortou pra dentro Matheus entrou na área Tocou no vazio Três jogadores na barreira Correu Matheus Bateu de Falei Que lindo era o gol Tocou no vazio Tocou no vazio Tocou no vazio